Olá, começa agora mais uma edição do Unesp Notícias, com as pesquisas e ações da universidade durante a pandemia. São muitos os recursos utilizados pelos pesquisadores na tentativa de combater o novo coronavírus. No campus, em Ilha Solteira, eles desenvolveram equipamentos de limpeza com radiação ultravioleta capazes de eliminar vírus e bactérias. Vamos saber mais detalhes de como eles funcionam. Quando se iniciou a pandemia, eu tentei pensar em alguma forma de contribuir de maneira rápida e eficiente. Então, com a ajuda de vários colegas e amigos, surgiu a ideia de usar a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta é encontrada na natureza, basicamente pode ser produzida pelo Sol e também pode ser produzida artificialmente. Por que usar essa radiação ultravioleta? A radiação ultravioleta normalmente é dividida em três tipos, o VA, o VB e o VC. E ela não é visível aos nossos olhos. Mas, ao grosso modo, eu poderia dizer o seguinte, seria como você ter uma luz com três cores diferentes, mas elas muito próximas. A parte mais importante é, particularmente, a UVC, a radiação ultravioleta do tipo UVC, onde ela pode interagir com micro-organismos. E que, por sua vez, ela pode causar algum tipo de dano ou mal funcionamento do organismo humano. No caso particular, nós temos o problema do novo coronavírus, ou Covid-19, que está dando muito trabalho para todos. Bom, vários estudos científicos sobre o efeito da radiação UVC já foram realizados com diferentes tipos de organismos ao redor do mundo. Nós usamos isso como base, né? Uma vez incidindo a radiação UVC sobre esse tipo de vírus, em particular, a radiação pode fazer, né, produzir, né, modificações em sua estrutura. Tornando ou inofensível, ou vamos dizer assim, matar esse organismo. Como que a gente pode produzir a radiação UVC? A radiação UVC, ela pode ser produzida, por exemplo, em lâmpadas especiais. Com características bem específicas, né, fabricadas por algumas empresas desse ramo. A partir disso, pode-se construir equipamentos para facilitarem e garantirem a segurança. E esterilização de ambientes, superfícies, equipamentos, entre outras coisas. No nosso projeto, foram construídos dois equipamentos. Que nós chamamos de rodo e farolete germicida UVC. Basicamente, o rodo, ele é semelhante ao rodo doméstico, tá, utilizado para passar no chão. E o farolete, como o próprio nome já diz, ele parece muito com um farolete ou uma lanterna. Que pode ser passado numa mesa, num computador, numa cama, ou em utensílios médicos, né, entre vários outros. O importante é ressaltar que o uso desses equipamentos, apesar do fácil manuseio e a segurança, recomenda-se o uso de equipamentos de proteção individuais, ou as EPIs, né. Produção desses equipamentos por docentes e estudantes da Unesp, permitiu a doação de seis rodos e quatro faroletes UVC, principalmente para os hospitais aqui da região. No momento, nos colocamos à disposição de empresas que se interessem em produzir esses equipamentos e ajudem a garantir uma maior segurança àquelas pessoas que estão ligadas mais diretamente ao combate dessa pandemia do Covid-19. Agora a gente vai conhecer um projeto desenvolvido em conjunto pela Unesp e pela UNITAL, a Universidade de Taubaté, que está investigando indicadores comportamentais e de saúde mental de universitários que estão afastados das atividades presenciais. A ideia é traçar estratégias para a promoção da saúde. Olá, meu nome é Alessandra Turini Bolson e Silva, eu sou do Departamento de Psicologia da Unesp de Bauru, também trabalho no Programa de Pós-Pertuação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Estou aqui para falar sobre um projeto que estamos iniciando, de nome Ensino Remoto, como parte do distanciamento social frente à pandemia da Covid-19, avaliando indicadores de ansiedade e habilidades sociais em estudantes universitários. Trata-se de um trabalho em parceria com a UNITAL, em que três pessoas estão envolvidas, uma delas é a professora doutora Fabiane Ferraz Silveira Fogaça, que idealizou este trabalho e me convidou para essa parceria. A intenção é avaliar indicadores de saúde mental como ansiedade e comportamentais, como o repertório de habilidades sociais e desempenho acadêmico de estudantes que estão em afastamento por conta da Covid, como é o caso de alguns estudantes do campus de Bauru, da Unesp do campus de Bauru, como a Psicologia, que ainda não iniciaram o ensino remoto, e comparar esses indicadores com estudantes que já estão em aula no ensino remoto, que é o que está acontecendo na UNITAL. De forma a verificar indicadores diferenciados de um grupo e de outro, e pensarmos, então, em estratégias de prevenção e promoção de saúde para os dois diferentes grupos de estudantes. Sabemos que dificuldades interpessoais acadêmicas de saúde mental já são comuns entre os estudantes universitários. Imaginamos que, com a pandemia, esses quadros podem ficar agravados, exigindo, então, da instituição e de órgãos interessados em promover a saúde, como os centros de psicologia aplicada, por exemplo, que deverá promover atendimentos que possam ajudar esses estudantes que estão e que não estão em ensino remoto no presente momento. Então, a intenção desse estudo é de rastrear as dificuldades e as potencialidades desses estudantes, de forma a pensar em promover programas no futuro de intervenção e de prevenção para a saúde desses universitários. Obrigada. Quais as condições de acesso a direitos sociais de mulheres idosas que estão em distanciamento social no Brasil e em Cuba? Essa é a pergunta que direciona os estudos de um grupo de pesquisadores, entre eles a professora Nancy Soares, do campus da Unesp em Franca. Ela conta pra gente como essa pesquisa vem sendo feita e como ela pode contribuir para a melhoria das condições de vida dessa população. Olá, meu nome é Nancy Soares, sou professora da Unesp Campos de Franca e estamos fazendo uma pesquisa mulheres idosas em distanciamento social na pandemia do Covid-19 e o acesso aos direitos sociais no Brasil e em Cuba. Essa pesquisa envolve seis universidades, a Unesp Campos de Franca, a qual eu participo, Hospital Universitário Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco, Universidade Federal de Piauí e também a Federação Estadual dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco, a Universidade de Havana, em Cuba e a Universidade de Franca, a Unifran. Então, na verdade, são seis instituições envolvidas nessa pesquisa. Gostaria também de destacar que o grupo de pesquisadoras das várias instituições envolvidas na pesquisa já vem desenvolvendo estudos e debates sobre envelhecimento, com uma trajetória de parcerias, publicações conjuntas, apresentação de trabalho, participação em eventos científicos, participação em bancas dos programas de pós-graduação, curso de formação profissional e programas dirigidos às pessoas idosas em universidade. Então, o grupo já vem bem conectado há algum tempo. Essa pesquisa, eu entendo que ela é muito importante, pois refere-se a esse momento que estamos vivendo da pandemia do Covid-19. E essa pesquisa tem por objetivo desvendar a realidade das mulheres idosas sozinhas nesta pandemia e analisar as condições de acesso aos direitos sociais. Portanto, nós vamos conhecer as principais demandas e dificuldades em relação aos acessos aos direitos sociais, como, por exemplo, o acesso ao direito à saúde, como está a saúde pública, como está o SUS, como que está o seu acesso lá no SUS, a previdência social, assistência social, lazer, a cultura, o esporte, a educação, a alimentação, o restaurante popular, entre outros. E também é importante frisar que nós vamos conhecer, na avaliação dessas mulheres idosas, sozinhas, qual foi o tipo de apoio prestado pelo Estado, pela sociedade e pela família, se houver, durante a pandemia do Covid-19. Entendo que é importante dar voz às pessoas idosas, né? Por quê? Porque nesse momento de pandemia, são as que têm maior índice de mortalidade pelo vírus, considerando seu sistema imunológico já deprimido, doenças crônicas, pré-existente, situação de dependência de cuidados de terceiro. Então, nessa pandemia, são, de fato, as mais vulneráveis, muitas vezes sem condições sanitárias, para manter esse isolamento ou esse distanciamento social. Muitas vezes sem acesso à água, tratamento de lixo, com moradias precárias nas favelas, né? Às vezes até morando em favela. E fizemos um recorte nesse grupo etário em pesquisar as mulheres sozinhas, as mulheres idosas sozinhas, pois partimos do pressuposto de que estar sozinha, em casa, nesse tempo, sem convívio comunitário, sem visitas de famílias, consiste um desafio, tanto físico como psicológico, né? Como fosse, por exemplo, a gente gostaria de saber como são atendidas as suas necessidades sociais, como está o seu acesso aos serviços de saúde sociais, e também, por que o processo de envelhecimento tem, na feminização da velhice, uma das dimensões mais evidenciadas, porém pouco estudada. Por isso que é importante nós estudarmos a mulher idosa, né? A proposta, realmente, é dar voz às mulheres idosas que estão vivenciando esse distanciamento social, tanto no Brasil, como já falei, como em Cuba, né? Por quê? Porque anteriormente elas estavam inseridas em programa de serviços dirigidos à pessoa idosa, né? E agora, como fica nessa pandemia, né? Com dificuldade de acessar seus familiares, né? Como que elas ficam? Então, para nós, é muito importante pesquisar isso. E vocês podem nos perguntar, por que escolhemos Cuba? Escolhemos por se constituir uma realidade diferenciada no que se refere ao regime político e ao modo de produção hegemônico, mas que enfrentam dificuldades também nessa pandemia. Então, a gente entende que é importante estar dando voz às mulheres. E depois que nós dermos no Brasil e em Cuba, nós vamos fazer a comparação, né? O caminho metodológico dessa pesquisa é bibliográfica, documental e de campo. Serão entrevistadas 30 mulheres idosas que frequentam as instituições, né? De UNAT, esses programas que estão vinculados àquelas instituições, mulheres idosas, vivendo sozinhas antes e durante o período de distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde e preconizado por decretos de calamidade pública tanto no Brasil como em Cuba. É um estudo exploratório a partir de dados primários e secundários com abordagem qualitativa e o trato quantitativo para as questões do perfil do grupo estudado. Quanto à técnica técnica para análise dos dados, nós escolhemos o núcleo de significação. Por quê? Porque ele dá conta da perspectiva de totalidade. E assim sendo, o método eleito é o materialismo histórico-dialético que permite a apreensão das contraditoriedades do movimento real, né? E os resultados esperados nessa pesquisa poderão contribuir para desvendar a realidade das mulheres sozinhas, né? Das mulheres idosas sozinhas em distanciamento social nessa pandemia do Covid-19 e verificar como que está o acesso aos direitos sociais, né? Como que está esse acesso. E também para a divulgação das experiências e aprendizado do que essas mulheres tiveram nesse período, né? Que viveram da pandemia. E também para que sirva para processos futuros que também demandem esse tipo de distanciamento social. Em relação ao estágio da pesquisa, né? Em que momento estamos na pesquisa? Faz mais ou menos uns três meses que estamos trabalhando nessa pesquisa conjunta, né? Estamos fazendo reuniões semanais através de vídeos, né? E além das pesquisas das pesquisadoras que nós mencionamos, gostaríamos também de esclarecer que temos alunos da graduação e pós-graduação do curso de serviço social colaborando com a pesquisa, né? Vão ficar responsáveis para nos ajudar nas entrevistas e também essa entrevista será feita através de vídeo, né? Para essas mulheres idosas pelo celular e também esses alunos nos ajudará na transcrição deste depoimento, né? Ainda não começamos a entrevista pois estamos aguardando a aprovação do comitê de ética. Penso que essas pesquisas refletem o papel da universidade pública nesse momento tão difícil que estamos vivenciando com a pandemia mostra que a universidade está comprometida com os dilemas da sociedade e se dispõe a interagir com seu parceiro social para uma vida humana e mais digna. Então, eu penso que é muito importante. E no próximo bloco o nosso assunto é a atuação do STF neste momento em que o país vivencia uma crise política e econômica. Convidamos a professora Soraya Gasparetto do curso de administração pública da Unesp para trazer uma análise para a gente. Então, não saia daí que nós voltamos em instantes. Voltamos agora para entender a importância da atuação do Supremo Tribunal Federal neste momento em que o Brasil vivencia uma crise política e econômica. A nossa convidada é a professora Soraya Gasparetto que pesquisa o tema. Olá, meu nome é Soraya Gasparetto Lunardi e eu sou professora de Direito Constitucional no curso de Administração Pública na Faculdade de Ciências e Letras em Araraquara. Eu também sou professora nos cursos de mestrado e doutorado do curso de Direito em Franca e do curso de Economia em Araraquara. E hoje vou estar aqui conversando com vocês sobre a importância da atuação do Supremo Tribunal Federal no atual momento de crise política e econômica. Essas conclusões, essas reflexões que eu vou apresentar aqui no dia de hoje elas foram feitas com base uma pesquisa que eu realizei junto com o professor Dmitry de Moldes da Fundação Getúlio Vargas onde nós levantamos todas as ações de controle de constitucionalidade que foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal no primeiro ano de atuação do governo Bolsonaro para tentar entender qual é a importância da atuação do Supremo Tribunal Federal nesse momento de crise política, social e econômica. Então a primeira questão que é mais ou menos uma premissa para a gente entender essa situação pela qual o Brasil passa é entender que o controle de constitucionalidade é um modelo de atuação do Estado que vem ganhando cada vez mais importância no mundo. Tem uma pesquisa bem interessante que vem sendo desenvolvida por um grupo de pesquisadores americanos, o responsável pela pesquisa é o Ginsburg. ele tem uma base de dados onde ele vai analisar todas as pesquisas todas as todas as constituições do mundo ao longo da história. Então ele tem nessa base de dados quantas constituições existiram em cada país na história de cada país e quanto tempo elas duraram qual foi a composição delas então ele tem uma base de dados bem completa. Nessa pesquisa ele apresenta um dado que é relevante para a nossa reflexão hoje que é a importância que o controle de constitucionalidade vem ganhando ao longo dos anos no mundo. Então assim a importância do controle de constitucionalidade não é um fenômeno que acontece só no Brasil mas é um fenômeno que se repete em vários países no mundo. E o Ginsburg ele apresenta esse dado interessante de que em 1951 apenas 38% dos países adotavam o modelo de controle de constitucionalidade. Atualmente esse percentual em 2011 especificamente ele apresenta o dado tinha aumentado para 83%. Então a gente passa de 38% em 51% para 83% em 2011. E por que que isso acontece? É um fenômeno curioso porque o sistema de controle de constitucionalidade é um sistema que permite que o poder judiciário controle as decisões que foram tomadas pelo poder legislativo. Então o poder legislativo ele vai ter as suas decisões quer dizer a sua legislação revista da mesma forma o poder executivo vai ter as suas decisões revista por um outro poder que vai ser o poder judiciário. E o mais curioso disso é que quem formula a legislação que permite essa revisão é o próprio poder legislativo. Então na verdade o poder legislativo ele abre mão do seu poder para que o poder judiciário reveja as suas decisões. e aí fica essa essa dúvida afinal de contas porque é que o poder legislativo abre mão do seu poder para que o poder judiciário revise as suas decisões tomadas no âmbito legislativo. Os autores dessa pesquisa eles levantam algumas hipóteses algumas hipóteses para poder explicar. Então a primeira hipótese é o fato de o Supremo Tribunal Federal ser uma força contra-majoritária. Então a gente tem assim a ideia da democracia é uma ideia da ditadura da maioria. Então a maioria escolhe seu representante e o interesse da maioria tende a prevalecer. Então a atuação da Suprema Corte seria uma atuação contra-majoritária ou uma atuação que permite a proteção de interesses das minorias. Por isso que de regra esses direitos que são mais complicados de serem aceitos socialmente eles são decididos no âmbito do Supremo Tribunal Federal e não no âmbito do legislativo. A gente tem o exemplo o ano passado o Supremo Tribunal Federal regulamentou o crime de homofobia. Então na verdade ele mais ou menos formulou uma legislação formulou uma regulamentação para se punir as situações de homofobia. Então é interessante a gente entender esse primeiro papel dele. A segunda hipótese que os autores trazem é uma hipótese especialmente interessante para o Brasil na atualidade que é a hipótese de um poder legislativo pretender atuar no Supremo Tribunal Federal como uma segunda arena de discussão. Então o que isso significa? Significa que os partidos políticos eles têm uma preocupação de perdendo de não tendo o seu interesse ou a sua ideologia ou a sua proposta aceita dentro do Congresso eles não terem uma segunda alternativa. Então a ação de controle de constitucionalidade ela acaba sendo acaba sendo uma oportunidade de os partidos políticos que eventualmente não conseguiram fazer prevalecer aí o seu interesse dentro do Congresso Nacional terem no Supremo Tribunal Federal uma segunda arena de debate. Então até a gente faz uma brincadeira no texto que a gente está publicando agora sobre essa pesquisa que é um pouco o controle de constitucionalidade como cabo de guerra. Então os partidos políticos eles continuam fazendo pressão para que os seus interesses prevaleçam nesse segundo momento que é a atuação no Supremo Tribunal Federal. O Ginsburg ele faz essa observação e a Vestig que é a outra autora que trabalha esse tema com ele ele faz essa análise nos Estados Unidos que tem um sistema bipartidário mas no Brasil esse sistema acaba tendo uma importância muito maior porque nós temos um número muito maior de partidos políticos. Então a gente tem mais de 30 partidos políticos e a maioria deles são partidos de oposição. Então a nossa pergunta foi como é que se dá a atuação dos partidos políticos como se deu a atuação dos partidos políticos nesse primeiro ano do governo Bolsonaro. E a gente fez um levantamento de quantas ações de controle de constitucionalidade foram propostas pelos partidos políticos de oposição e a gente se deparou com um número bastante significativo. As ações de controle de constitucionalidade são ações onde você está justamente exigindo a revisão de decisões que foram tomadas pelo executivo e pelo legislativo são decisões muito importantes então elas são restritas mas no primeiro ano houveram mais de 200 ações de controle de constitucionalidade propostas perante o Supremo Tribunal Federal e dessas mais de 200 ações a gente teve 44 ações propostas por partidos políticos por partidos políticos então se a gente tem centenas de legitimados se a gente for somar todas porque são associações são sindicatos são governadores mas os partidos políticos de fato eles têm um protagonismo nessa atuação e o dado que chama atenção na nossa pesquisa foi que das 44 ações propostas pelos partidos políticos nesse primeiro ano 22 delas foram extintas sem análise do mérito então assim a gente vê um número bastante alto de ações que o Supremo Tribunal Federal nem cogitou julgar ele disse que falta requisito enfim ele não entrou no mérito da questão dessas 22 restantes apenas oito houveram decisões de medidas cautelares e foram oito questões que apesar de ter uma importância dentro da atualidade elas não foram questões fulcrais questões essenciais para a solução de questões políticas importantes questões econômicas como foi o caso da legislação referente à liberdade econômica então a gente percebe que a atuação do Supremo Tribunal Federal em que pede ele ser muito demandado ela é tímida e a gente faz inclusive uma observação que a mídia costuma dizer que o Supremo Tribunal Federal é ativista e a gente conclui o artigo dizendo o contrário que ele é passivista porque ele decide muito pouco questões importantes pelo menos dentro dessa primeira análise estatística que a gente fez da atuação do Supremo Tribunal Federal então essa foi a nossa pesquisa e a gente faz agora mais uma pausa bem rápida não saia daí que nós voltamos já já nós estamos de volta e você sabia que as universidades também são responsáveis por preservar obras de arte e torná-las mais acessíveis à população no campus em Bauru um grupo de professores e estudantes faz a manutenção e a curadoria de um acervo rico com trabalhos de artistas como Beatriz Milhazes e Tomi Otaki agora essas obras também vão estar disponíveis em plataformas digitais O acervo de artes visuais da FAAC é um conjunto de obras que se iniciou em 2009 ou seja cerca de 10 anos a partir da doação de algumas obras de artistas do interior com o tempo a gente foi também recebendo alguns artistas de grande renome no cenário nacional como por exemplo Beatriz Milhazes e Tomi Otaki a gente tem cerca de 100 obras essas obras estão armazenadas aqui no campus de Bauru em um espaço próprio também algumas obras estão nos departamentos nos corredores do campus para serem vistas por outras pessoas e a gente tem um grupo de pessoas a gente tem a comissão do acervo de artes visuais que cuida da manutenção dessas obras e também da curadoria para algumas exposições como vice-diretora eu sou responsável sou presidente dessa comissão mas também a gente tem o professor José Romão que é do departamento de artes e representação gráfica e as estudantes também de artes visuais que cuidam da manutenção e digitalização dessas obras o acervo universitário também tem a missão de presentificar o conhecimento científico tornar o mais acessível e a gente tem várias formas para fazer isso o acervo está passando por um processo de catalogação de acordo com as diretrizes museológicas do estado de São Paulo publicado pelo CISEM essas fichas serão mais completas então tem um processo de estado de conservação ficha técnica dimensão ficha biográfica da obra como ela chegou ao acervo então será um trabalho bem completo nisso também está sendo realizada uma ficha biográfica de cada artista que também seria um trabalho curatorial para próximas exposições e também é uma forma de resgate da cultura de Bauru das relações que teve com a FAAC dos ex-professores e toda essa relação o site do acervo de artes visuais da FAAC já encontra-se disponível no portal da Unesp antigamente essas informações estavam em um site ligado ao antigo sistema gerenciador de conteúdo dinâmico SGCD e com a migração para o novo nós tivemos também que realocar as informações sobre o acervo lá você vai poder encontrar uma apresentação sobre o acervo apresentação da atual comissão dados de contato e redes sociais também vai poder ver grande parte das obras do acervo e suas fichas catalográficas nós aproveitamos o espaço do SGCD para poder também criar um local para divulgar pesquisas feitas sobre o acervo também fizemos um histórico de exposições com reportagens link de reportagens fotos dos eventos quando tinha flyers e nós criamos também uma aba de textos e lá nós estamos publicando textos curatoriais que acompanharam as exposições nesse período de pandemia nós estamos desenvolvendo uma exposição que chama Acesso às Janelas a exposição surgiu após uma conversa com a Fredin que nós queríamos de alguma forma auxiliar esse período tão complicado e tão novo para todos nós que é o período da pandemia então nós desaguamos em uma curadoria de obras que envolvem uma narrativa não literalmente em relação ao isolamento à pandemia mas questões que envolvam uma percepção mais sensível com obras que envolvem a questão dos sentimentais obras mais abstratas também obras figurativas que envolvam questões sociais questões críticas questões ambientais tudo isso que dialogue com o momento que nós estamos vivendo favorecendo uma afetividade algumas críticas e uma nova e uma concepção uma forma uma janela de fato que a gente possa durante a corrida do feed seja no facebook ou no instagram a gente possa nos atentar pelo menos alguns instantes e ficar olhando ficar visualizando ficar sentindo uma obra de arte toda terça nós postamos uma imagem do acervo e contamos com um textinho educativo um texto informativo falando um pouco da vida da artista ou do artista e algumas leituras da obra e também no facebook acervo de artes visuais Unesp Bauru e por falar em facilitar o acesso veja só que história interessante uma aluna do campus da Unesp no litoral paulista vem se dedicando a aproximar a ciência da população a ferramenta que ela utiliza é um canal no youtube vamos ver oi pessoa tudo bem com você o meu nome é Beatriz Riso eu tenho 23 anos eu faço licenciatura em ciências biológicas no campus do litoral paulista e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história com a divulgação científica pra ser sincera eu nunca quis fazer licenciatura eu caí na licenciatura totalmente de paraquedas e no início eu até fiquei bastante frustrada por conta disso eu queria ser mestre ser doutora ser pós-doc e na minha concepção de pessoa leiga que ainda não estava na universidade um licenciado não poderia fazer isso mas eu encarei de frente eu falei vamos ver no que vai dar e pra quem não conhece o campus do litoral paulista a carga pedagógica é bastante extensa de muita qualidade e em muitas se não todas as disciplinas nós falávamos sobre ciência sociedade e acabávamos permeando a divulgação científica eu tive um choque a primeira vez que eu fui ao campus e eu só consegui entender o motivo daquilo porque aquilo estava acontecendo anos depois depois de muito estudo quando eu fui fazer a prova da Unesp eu estava de carro com minha mãe com meu padrasto nós paramos num posto de gasolina inclusive esse posto fica extremamente perto do campus e nós perguntamos aonde fica a Unesp e o frentista não sabia dizer aonde ele falou não sei o que é a Unesp depois nós perguntamos pra outra pessoa que estava caminhando na rua aonde fica a Unesp e a pessoa também não sabia aonde ficava a Unesp no fim das contas muitas pessoas pensavam que o edifício o campus da Unesp do campus Litoral Paulista era um presídio ele é localizado numa periferia de São Vicente bastante vulnerável então ele foi levado pra lá justamente pra tentar melhorar as condições do local só que como ele poderia melhorar as condições do local se ele está lá há mais de 20 anos e mesmo assim os moradores não sabem o que é aquele edifício se os moradores se a população que mora ali em volta do campus que é de periferia que são de situações sociais vulneráveis não sabem o que é o campus e não sabem o que é uma universidade pública como eles saberiam o que é ciência e pra que ela serve muitas vezes a população desconhece o papel da ciência e não é por conta de um distanciamento físico e sim social a academia não consegue conversar com a sociedade numa linguagem da qual ela consiga entender a linguagem acadêmica a linguagem que a gente usa pra defender dissertação tese tcc é extremamente importante dentro da academia mas a gente não consegue falar não consegue ter um diálogo de fato com a população se a gente não transformar esses termos em termos universais e aí você para e pensa como é que alguém vai defender algo que não conhece e aí dentro de muitas possibilidades eu criei um canal no youtube que falasse sobre democratização da ciência que falasse sobre uma ciência fácil que cientistas não são homens não são brancos não são loucos são pessoas curiosas e que querem mudar a sociedade no canal eu falo de assuntos científicos altamente complexos mas eu me esforço ao máximo pra torná-los numa linguagem totalmente acessível pra quem quer que esteja ouvindo acho que assim de forma gradual aos poucos a gente consegue estimular as pessoas a se tornarem cientistas e mudar a sociedade de forma que ela fique cada vez mais conhecedora e cada vez menos desigual se você gostou da proposta se você quer dar alguma sugestão de vídeo se você quer assistir aos vídeos divulgar os vídeos o meu canal é www.youtube.com barra Beatriz Riso como o canal fala sobre democratização do conhecimento nada mais justo ele ser uma plataforma também democrática portanto todos os assuntos dos meus vídeos são advindos de conversa que eu tenho com os meus telespectadores se você tiver alguma sugestão de vídeo você pode me mandar que eu vou ficar extremamente feliz de receber e de fazer um vídeo sobre a sua sugestão que bacana não é gente mas a Beatriz não é o único talento despertado pela Unesp não a violonista Gabriele Leite que se formou no ano passado no Instituto de Artes acabou de conquistar uma bolsa para cursar mestrado na Manhattan School of Music em Nova York conheça um pouquinho da trajetória dela Fala galera tudo bom meu nome é Gabriele Leite eu sou recém formada no curso de bacharelada em música pelo Instituto de Artes da Unesp no campus de São Paulo estou passando aqui para contar um pouquinho na minha trajetória com a música eu iniciei os meus estudos musicais aos 7 anos de idade na cidade de Serquilho no Projeto Guri lá foi onde eu tomei as minhas primeiras aulas de violão e depois de 5 anos eu consegui entrar no Conservatório de Tatuí essa instituição super importante que a gente tem aqui no interior do estado de São Paulo e esses anos de conservatório foram super importantes por ter contato com professores de diversos locais festivais concursos e criar novos laços de amizade então foi super importante essa fase do conservatório aos 18 anos eu passei no vestibulario de música da Unesp no campus de São Paulo e aí foi lá que eu iniciei a minha graduação em música que eu tive a honra de finalizar ela o ano passado em 2019 e enfim o IA me forneceu muita coisa boa muita coisa especial porque foi lá que eu tive meu primeiro contato com a pesquisa formalizada de música no Brasil então esse ambiente acadêmico fez muito bem para conhecer mais sobre artigos sobre pesquisadores sobre os professores o que eles pesquisam qual área de conhecimento e sempre com excelentes profissionais assim eu não tenho nada a reclamar de todos os professores que eu tive contato lá todas as palestras simpósios enfim N coisas que aconteceram dentro da universidade as várias experiências com outras áreas do conhecimento de música foram muito importantes assim para desenvolver cada vez mais esse lado de na performance de tocar violão então realmente eu sou muito grata a tudo isso e foi também no ano de 2016 quando entrei no IA que me mudei para São Paulo que eu fui selecionada para o programa de bolsas da cultura artística que convém selecionar um número específico de bolsistas para trabalhar a carreira de jovens musicistas no Brasil então eles dão todo o suporte possível no sentido de participar de festival participar de concurso fazer masterclass então nesse sentido foi muito bom foi muito incrível e nesse ano de 2020 eu fui eu recebi uma bolsa de estudos da da Manhattan School of Music em Nova York devido a ano passado em dezembro eu iniciei o processo seletivo do mestrado nessa escola e nesse ano em abril eu recebi a notícia de que tinha passado e que tinha recebido uma bolsa maravilhosa do curso agora eu estou tendo aulas online no curso preparatório de inglês para o mestrado e o semestre pretende começar em setembro mas até lá não sei se eu vou conseguir instalar pessoalmente mas há possibilidade de de um pouquinho depois para começar as aulas presencialmente estou aqui voltei para o interior estou na casa dos meus pais na minha cidade de Natal estou fazendo nesses cursos online estou praticando bastante violão e enfim super contente com a notícia do mestrado e agora continuar trabalhando continuar pesquisando e as coisas vão dar certo com certeza tudo tem o seu tempo mas é isso que eu queria dizer essa é um pouquinho da minha história e eu fico super feliz e grata de estar podendo vir aqui contar um pouquinho para vocês um beijo e se cuidem e é com essas belas histórias que a gente encerra esta edição continue acompanhando a TV Unesp no nosso canal no YouTube e também nas redes sociais a gente se vê tchau tchau Música 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 Música